Olá, tudo bem? Eu sou a Pri e nesse vídeo você vai aprender como fazer papel machê. Bem, gente, o que eu uso para fazer papel machê? Dever antigo, de escola, documentos, atividade de escola, caderno velho, sem uso mais, que não tenha... Você olha se não tem telefone ou alguma coisa importante dentro, né? Caderninhos de escola, livros velhos, esse livro aqui também, que... Livro, que era até meu, mas como eu já terminei, não vou precisar mais, também... Agora com internet ninguém usa mais livro, né? Bula de remédios, que você já usou, já venceu e não precisa mais. Documentos, nota fiscal, xerox antiga, que não presta. Que a gente guarda, é bom guardar xerox, mas ela vai amassando, né? E vai ficando... Então, aqui, dever de escola. Todo tipo de papel. Você pega um saquinho ou uma cestinha de lixo e separa. E toda vez que você for limpar a casa, que você... Que sempre tem papel, né, gente, para a gente jogar no lixo. Então, não joguem mais no lixo. Separa todo o papel dentro desse saquinho ou da cestinha de lixo. Sobra papel e vai juntando. Quando tiver uma quantidade boa, você vai e faz o seu papel machê. Papéis que eu não uso para fazer o papel machê, né? O que eu não uso? Eu não uso revistas e nem jornais. Por quê? Porque o papel machê feito com jornal ou com a revista não fica com a mesma qualidade. E também eu guardo o jornal e a revista para fazer a papietagem. Que eu vou ensinar vocês a fazer bichinhos com jornal. Então, vamos lá. O que é que vocês vão precisar? Se vocês não têm uma pia dessa aqui, uma pia assim como essa, não tem problema. Eu vou mostrar como fazer no chão, no cimento. Então, vou começar a fazer aqui na pia. Mostrar como eu faço. Porque eu faço aqui na pia. E eu vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer. Eu não recomendo que vocês usem liquidificador. Por quê? Por dois motivos. Higiene e o gasto, né? O consumo de energia. Que a intenção aqui é economizar. Então, vamos lá. Vamos pôr água. Bota bastante água, gente. E vai jogando o papel. O papel lá dentro. Não precisa esperar um dia e fazer no outro dia, não. Pode fazer na mesma hora. Joga o papel lá dentro. Joga uma quantidade boa de papel, né? Vocês vão ver como vai ficar. Ótimo. Não tem problema se o papel tiver riscado. Não tem problema não, gente. Isso aí é bobagem. Joga o papel. Todo papel que vocês tiverem. Joga lá. Joga lá. E botar. Mergulhar na água. Na mesma hora que vocês botam, ele se esbagaça todo aí, ó. Ó. Na mesma hora. Vocês vão precisar também de um baldinho. Peguei esse baldinho aqui, que era da gente plantar. Bota a planta, né? E como a planta não foi pra frente. Peguei o baldinho, lavei. E vou usar aqui. Vocês podem usar um pano. Qualquer pano. Um pano. Pra coar o papel. Eu vou usar aqui essa touca velha. Vou botar aqui. Essa touca velha aí. Pra coar o meu papel machinho. Eu gosto de colocar a touca, porque ela tem um elásticozinho aqui, ó. Aí já fica preso. Põe aqui a touquinha. Vocês botam o paninho, né? A marra aqui do lado, o pano. Tá bom, gente. Mais papel. E uma vasilhinha pra você pôr o seu papel machinho. Então. Vocês podem botar um pouquinho de água sanitária. Se vocês quiserem. Né? Dependendo do papel. É até bom. Eu não boto. Então vocês vão esbagaçando. Vocês vão esbagaçando o papel. Olha. Tá vendo? E agora vocês esbagaçando aqui. Por que é bom fazer assim? Porque vocês estão economizando energia, a eletricidade, né? E no liquidificador, gente. Olha. O liquidificador a gente usa na cozinha pra fazer suco, vitamina, bolo. Então a gente usa pra fazer alimentos, né? E esses papéis, eles são sujos. Vocês sabem que tem muitos germes, bactérias. Então não é ideal você usar no seu liquidificador. A não ser que você tenha um liquidificador próprio pra isso. Mas... Eu tenho um liquidificador velho aí, que falta botar o cabo, né? A tomada. Mas eu não quero usar o liquidificador. Porque a minha intenção é economizar a energia. Não somente pelo dinheiro, porque a gente, né? Tem pouco dinheiro pra pagar. Não é isso. A gente tem que ter noção também que a eletricidade que a gente usa é um recurso, né? Tirado da natureza. Então, tudo que a gente puder fazer pra gente preservar a natureza e o meio ambiente é bom. Eu gosto de fazer reciclagem. Por quê? Porque eu sei que eu tô ajudando o meio ambiente. Todo esse papel que ia pro lixo, que ia pro solo, vai agora virar um vaso. Ou um boneco, ou alguma coisa. Então, eu já tô evitando de jogar esse papel no meio ambiente. E é muito rápido, gente, ó. Olha. Vocês vão olhando assim, olha. Olha. Eu já fiz tanto papel machê. Que se eu fosse... Se esse papel que eu já fiz, esse papel machê todo que eu já usei, eu tivesse jogado no lixo, estaria agora lá no solo, na terra, no meio ambiente, prejudicando a natureza, o planeta, né? Fora o papel de outras pessoas, né? O lixo que outras pessoas também jogam. Só acumulando. Então, eu acho muito importante esse trabalho que a gente... Nós que somos artesões, né? Artesães e artesãos. Eu acho muito importante esse trabalho que a gente faz da reciclagem, porque a gente tá ajudando muito o planeta. E eu fico muito triste em pensar que um dia pode ir. Tudo isso que a gente vê pode se acabar. Então, a gente tem que ter essa conscientização de estar ajudando aí o planeta, porque a gente tem filho. Nossos filhos vão ter os filhos deles. E eles vão precisar de um lugar pra viver. E se a gente não cuidar agora, talvez amanhã eles não tenham, né? E aí, talvez... Muitas pessoas acreditam que isso vai acontecer, mas eu tenho fé em Deus que não. Que a raça humana não vai ser extinta, né? Muitos animais estão sendo extintos. Por causa de nós mesmos, né? Por nossa culpa. Porque a gente é que acaba com tudo. Mas eu tenho fé em Deus que a raça humana não vai ser extinta. E que o ser humano vai se conscientizar. E ele vai chegar um tempo que ele vai amadurecer e deixar de ser criança. Que a gente tá precisando disso, né, gente? Deixar de ser criança. A gente muitas vezes pensa que é adulto. Mas se a gente for parar pra pensar nas bobagens que a gente faz... A gente... Nós não somos maduros. Ainda falta muito pra o ser humano ser maduro. Pronto, gente. Aí. Tá bem... Vocês podem fazer mais fininho. Eu faço mais fininho. Mas é pra não ficar um vídeo muito comprido. Vou mostrar a vocês agora o que vocês fazem. Digamos que eu já esbaracei bem aqui, né? Porque como tem muita água, o ideal é você botar mais papel. Quanto mais papel vocês colocar, vai ficar menos água. E aí vai ficar mais fácil de vocês pegar assim o papel e passar aqui. Então vamos lá. Depois disso... Deixa eu botar mais papel aqui. 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 Vamos lá. 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 Tem que tomar cuidado com essas coisas, gente. Porque vocês podem se machucar. Tirem todo o grampo que tiver antes de vocês colocarem na água. Eu não gosto de rasar livro, não. Mas como é livro de português, eu não uso muito o livro de português. Eu gosto mais de livro de matemática e de história. Então, de geografia. Português também já nem serve mais, né? Porque já mudou a fotografia. E agora com a internet, quem é que vai usar livro, né? Apesar de fazer pesquisa, eu gosto muito de ler livros, mas pra fazer pesquisa, eu uso mais na internet. Tem uns livros que foi até livro antigo, que foi até livro antigo, que foi até livro antigo que não usam mais na escola, porque eles trocam, acho que a cada quatro anos, acho que é isso. Troca de ler, aí eles jogam no lixo. Aí eu trouxe pra estudar, mas agora a gente tá usando todo esse livro que a gente trouxe, foi muito livro, pra fazer o papel machinho. Olha, rapidinho, tá vendo? A mesma hora que eu botei aqui, ó. Aí eu boto até essa água aqui ficar mais, é, fica menos água. Quanto mais papel, melhor. A água não vai sumir, claro, porque ela vai continuar aí, mas como a gente vai botando mais papel, vai dando a impressão que tem menos água. Assim é bom, porque você tá economizando, né? Se você fosse usar papel higiênico pra fazer, por exemplo, vamos dizer que você precisa fazer sem vasos. Como é que você ia fazer com papel higiênico? Não ia gastar muito. E aqui eu tô usando uma coisa que não tinha mais utilidade. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Olha o tanto de papel machado. Então, depois que você tiver esferaçado todo o papel, o que tiver na textura que você acha melhor, né? Da sua preferência. Eu gosto bem fininho. Você vai botar... Eu troquei ali o pano, porque como eu fiz muito papel machê, eu vou precisar de um pano maior. Você vai pegar o papel machê, jogar lá no balde assim. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. E agora, vocês esprementem. Espreme bastante, viu, gente? Pra ele ficar seco, úmido, né? Porque com água é ruim, porque na hora que botar a cola fica muito mole. Quanto mais vocês puderem espremer, melhor. É... 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 E agora, vou jogar o papel matéria aqui. Olha. Aí vocês fazem assim, ó. Não guarda ele assim, não. Guarda ele e faz assim, ó. E aí, está pronto o papel matéria. E eu fiz muito papel matéria, gente. Com menos de um livro. Olha o tanto. Com menos de um livro. Agora, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer ele no chão. No chão de cimento. Bem, no chão assim, gente, olha. Vocês molham o papel. Tá vendo? Vocês molham o papel. Molhei ali um pouquinho. E vocês vão, ó. Esfregando no chão. O chão limpo, né, gente? Vai fazer no chão sujo. Olha. Tá vendo? Não precisa de liquidificador. Não precisa deixar de um dia pro outro. Na mesma hora, você pode fazer seu papel matéria. Porque a gente, quando a gente trabalha com artesanato, a gente quer fazer tudo logo, né? Não quer ficar esperando lá 24 horas. Se desse pra fazer o vaso todo em um dia só, a gente fazia. Porque, pelo menos eu sou assim. Quando eu começo a fazer uma coisa, eu quero fazer logo. Aí, quando... Essas coisas de... Ah, espere 24 horas. É tão chato a gente ter que ficar esperando que a gente tem uma vontade de ver logo pronto. Acho que no chão ainda é mais rápido do que na pia, olha, gente. Já tá pronto. O papel manchei. Aí, ó. É econômico. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Que você vai aprender a fazer muitas coisas legais. E tudo que eu puder ensinar a vocês, eu vou estar ensinando. Pra economizar. Pra reaproveitar as coisas. E pra ajudar o meio ambiente e ajudar o próximo. Então, compartilhem. Por favor. Obrigada. E até o próximo vídeo.